E aí pessoal, meu nome é Alife Anísio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Alife Anísio Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma novidade que eu adquiri aqui pra criação Pra uso, pra botar junto com as minhas galinhas Porque eu não tinha galo, minhas galinhas tão querendo botar e eu coloquei o garnicezinho aqui ó Então eu comprei esse frango aqui, tá? Trinta conto, trinta real Ele tá quase virando galo, comprei aqui pra assim que ele começar a cantar, virar galo Eu vou colocar ele junto com as galinhas Olha pra vocês verem que frango top Ele é mestiçado de gigante com caipira Só que ele mais pro lado de caipira Então, como ele é alto, os pintos dele que nascer, vai nascer pinto grande Só que quanto maior a ave, mais carcaça de peso ela aguenta Olha pra vocês verem que frango show Assim que ele chegou eu já fiz os antibióticos Apliquei o Tylon, que é pra conta ronqueira, Newcastle Já apliquei o Cloro, que é pra conta gogo também Já apliquei o Bofo, que é pra conta piolho Porque lá o dono acha que não passava nada Já anilhei, coloquei uma anilhezinha no pé Pra evitar de alguma coisa, caso pula pro vizinho Essas coisas assim Olha aqui pra vocês verem Show o frango E ele vai ficar grande, tá? Ele tá alto assim, mas ele vai crescer mais ainda, tá? Não tem nem sinal de expor ainda Tô fazendo agora também a vermifugação Olha que vermífico Então foi esse o vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau